Você já imaginou operar o punho na síndrome do túnel do carpo e não melhorar? Existe uma doença chamada de síndrome do pronador e que na maioria das vezes é impossível diagnosticar sem que o médico suspeite e faça os testes corretos na consulta. Meu nome é Renan Líderes Takemura, sou ortopedista, especialista de mão e nesse vídeo você vai aprender tudo sobre a síndrome do pronador. E se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade. Tá ok? No nosso membro superior nós temos o nervo mediano, que é um nervo que corre bem no meio do nosso antebraço, passa por dentro da musculatura do antebraço, entra dentro de um canalzinho, que nós chamamos de túnel do carpo e emite ramificações para os dedos. Existem doenças que chamamos de neuropatias compressivas, que acontecem devido à compressão do nervo. Essa compressão no nervo mediano pode acontecer no túnel do carpo e é aí que nós chamamos de síndrome do túnel do carpo e é o ponto mais comum dele ser comprimido, mas o nervo também pode ser comprimido em outros pontos do trajeto dele, como no antebraço e esse é o segundo ponto mais comum de compressão do nervo mediano, no ponto em que o nervo passa abaixo do músculo pronador no antebraço e daí que nós chamamos de síndrome do pronador. Há outros pontos de compressão possíveis, no nervo mediano, no cotovelo, no braço, mas usualmente, e até de forma não correta, há uma convenção de se chamar de síndrome do pronador qualquer compressão do nervo mediano no antebraço ou no cotovelo. A síndrome do pronador não é novidade, foi descrita pela primeira vez em 1951 e pode acontecer simultaneamente com a síndrome do túnel do carpo em até 8% dos casos. Isso é um dos motivos por que algumas pessoas operam a síndrome do túnel do carpo e não melhoram. E quais os sintomas dessa doença? Essa doença pode causar alterações de sensibilidade no dedo indicador, polegar, dedo médio e anelar, exatamente como na síndrome do túnel do carpo. Mas também pode causar dor na eminência tenar e na parte distal aqui, interna do antebraço. E isso é o que diferencia da síndrome do túnel do carpo e chama a atenção do médico. Alguns pacientes também podem ter uma paralisia específica do antebraço na musculatura que faz essa pinça, polegar indicador, ponta com ponta. E como nós fazemos o diagnóstico dessa doença? Para fazer o diagnóstico é preciso entender o padrão de dor em formigamento, em quais pontos da mão isso acontece e fazer as manobras no exame físico que vão aumentar a compressão do nervo e provocar os sintomas. E você viu que eu não falei nada de exames até agora? O diagnóstico é primariamente de forma clínica, através da consulta. Os exames que normalmente a gente pede para ajudar no diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, como eletroneurobiografia, ultrassonografia ou ressonância, geralmente não apresentam alterações. A não ser que a compressão aconteça por um motivo menos usual, como um tumor no caminho do nervo ou um tumor no próprio nervo que esteja causando essa compressão. Mas sim, nós temos que pedir exames para descartar essas alterações não usuais. Mas também não me surpreendo quando os exames vêm normais. Porque na maioria dos casos, na síndrome do utopornador, não é possível detectar que está causando a compressão do nervo nesses exames. Por isso, nessa doença, é importantíssimo uma boa consulta. Aliás, desconfie daqueles médicos que mal examinaram ou mal conversaram contigo e já partiram para fazer exames. Esses médicos não serão capazes de fazer o diagnóstico da síndrome do utopornador. E eu sempre repito aqui que quem não faz o diagnóstico correto não acerta o tratamento. E como é o tratamento dessa doença? Isso vai ficar no nosso próximo vídeo. Se você precisar de consulta médica, acesse meu site www.renantaquemura.com.br e lá você encontra nossas informações de contato. Se você tiver dúvidas, pode colocar nos comentários abaixo que nós podemos responder algum vídeo no futuro. Valeu? Um abraço.